No Dubai, três cidadãos britânicos foram condenados a quatro anos de prisão por posse de droga. Os três homens que se declararam inocentes dizem ter sido ameaçados e torturados. O caso deverá ser abordado no encontro esta terça-feira em Londres entre David Cameron e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nayyana.